Muito alto. E a prefeitura, gente, diante dessas reclamações a respeito da taxa de lixo, a prefeitura diz que os contribuintes que não estiverem concordando com os valores podem solicitar a revisão da taxa de lixo. Entre os questionamentos dos moradores de Três Lagoas a respeito da taxa de lixo, está a diferença entre os valores cobrados por moradores. A diretora da Secretaria do Meio Ambiente, Maísa Costa, explica o porquê desta diferenciação. Os valores diferem até porque os fatores de cada unidade geradora, vamos chamar assim os imóveis, munícipe, também varia. Um dos principais fatores da memória de cálculo da taxa de resíduos sólidos é a média do consumo de água do exercício anterior, entre março de 2022 a fevereiro de 2023. Então, você tem um consumo de água diferente dos seus vizinhos. Então, realmente, a taxa de resíduos vai variar entre os munícipes. Levando em consideração que não é que vai variar mês a mês. Ah, eu consumo água, o meu consumo de água é variável, mas a média do consumo não. Então, a taxa do ano de 2023 é uma taxa fixa, porque ela levou em consideração a média do consumo do exercício anterior. Tá, então, funciona assim, se é naquela determinada residência, é num bairro mais nobre, se consome mais lixo, se produz mais lixo, é mais ou menos com base nisso que é feito os cálculos? Isso, a memória de cálculo, ela leva a critérios e fatores. Então, o principal fator é o consumo de água, ou seja, a média do exercício anterior. Daí, a gente faz a relação com a geração de resíduos daquela unidade geradora e os demais fatores. A frequência da coleta, vou dar um exemplo. Nos bairros, em geral, são três vezes na semana. Já no centro, são seis vezes na semana. No distrito do Arapuá, são duas. Então, cada fator tem uma pontuação. No centro, vai ser fator um, pois tem seis vezes na semana. Nos bairros, já será um fator menor, pois passa menos vezes. Então, isso interfere no cálculo dessa taxa e, como eu disse, principalmente a média do consumo. E tem também os fatores de disponibilidade de coleta seletiva, o perfil socioeconômico daquele imóvel e mais o fator de uso, residencial, comercial, prestador de serviço ou industrial. Os contribuintes que não concordarem com os valores cobrados da taxa de lixo podem procurar o departamento de tributação para solicitar a revisão dos valores. O mesmo também pode acontecer com quem não concorda com a taxa de lixo vinculada à conta de água. A desvinculação também pode ser solicitada no departamento de tributação. Qualquer dúvida do munícipe referente a essa cobrança, referente ao valor de sua taxa, ele pode procurar a tributação que fica na Avenida Rosário Congro, na antiga Electro, em frente à ferrovia e protocolar uma solicitação, tanto de desvincular a conta de água, até às vezes para melhoria de visualização de valores, assim como prestar esclarecimentos de como chegou aquele valor para ele. Os cálculos referentes aos valores que cada contribuinte deve pagar da taxa de lixo foram feitos por uma empresa contratada pela Prefeitura. Teve uma licitação, onde foi contratada uma empresa, uma consultoria especializada, para fazer a implementação. Então, eles fizeram todos os estudos diagnósticos situacionais junto à SaneSul, através de um convênio que foi firmado entre a Prefeitura e a empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul, onde eles fizeram todos esses estudos prévios de bibliografia, metodologia, formatação de cobrança, a própria memória de cálculo e também estudos de fontes secundárias que são a implementação em outros municípios. Lembrando que Três Lagos é o 51º município a implantar a taxa aqui no nosso Estado.